O Ipseng, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, informa que beneficiários têm recebido mensagens via WhatsApp de pessoas que se passam por procuradores do Ipseng a fim de aplicar golpes. Nas mensagens, geralmente, é solicitado ao beneficiário que entre em contato com o número de telefone para tratar de assunto referente ao pagamento a ser realizado pelo Ipseng. A presidente do Instituto, Luísa Campos, alerta sobre o golpe. Nós não entramos em contato via WhatsApp, nem pedimos contato telefônico. Então, é um golpe, não caiam. Por favor, se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com os canais oficiais 155, o site do Instituto, o aplicativo do Instituto, ou presencialmente nas nossas unidades regionais, se tiverem qualquer dúvida. Inclusive, nós incentivamos que registrem o boletim de ocorrência, por se tratar de um crime, e não caiam no golpe. Reforçando que caso o beneficiário receba algum contato solicitando qualquer tipo de pagamento ou depósito por serviço, deve registrar boletim de ocorrência policial. Da Agência Minas, Sônia Nery. A Agência Minas, Sônia Nery.